1 5 7 Ela só quer quem é do corre 1 5 7 Só senta pra quem ta de bloque 1 5 7 Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos Conhecida no Tuiuti como Maria Bondi Davia pensa que eu sou bobo e quer vir meter o 7 pro bloque O 5 7 que elas querem que metem Dela sempre ela que entra na porta do meu bico Ela sempre ela que entra na porta do meu bico Ela sempre ela que entra na porta do meu bico Ela só quer quem é do corre 1 5 7 Só senta pra quem ta de bloque 1 5 7 Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos Conhecida no Tuiuti como Maria Bondi Então joga o seta na porta da Glock Fode pois creia que te deixa forte Fala pras amigas que a mena do corre Que a mena do corre Que a mena do corre 1 5 7 1 5 7 1 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 Ela só quer quem é do corre Ela só quer quem é do corre Só senta pra quem ta de bloque 1 5 7 Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos Conhecida no Tuiuti como Maria Bondi Não joga buceta na porta da Glock Fode pois creia que te deixa forte Fala pras amigas que a mena do corre Que a mena do corre 1 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 Obrigado.